Música Agora vamos falar das medidas de higiene e limpeza ambiental. Primeiramente, deveremos estabelecer um cronograma de higienização das mãos na chegada da escola e durante a rotina diária, no horário do lanche e antes da volta para casa. Temos também que estabelecer o cronograma de limpeza regular do ambiente escolar com maior frequência, especialmente banheiros, maçanetas, carteiras, interruptores, portas, material de ensino, livros de uso coletivo, entre outros. É preciso também estabelecer uma lista de checagem das atividades de limpeza para controle das tarefas e de fornecimento de equipamentos de proteção individual. Essas listas deverão estar afixadas em local de fácil visualização e deverão ser assinadas pela pessoa que foi responsável pela limpeza. O quarto ponto é estabelecer um fluxo de circulação unilateral dos discentes pelas instituições e controlar o número de pessoas permitidas nos locais e exibir o número máximo de pessoas em cada ambiente coletivo. Evitar também o uso de ventilador e o ar-condicionado. Caso o ar-condicionado seja a única opção de ventilação, então deve-se instalar o ar e manter filtros e dutos sempre limpos. Em relação às medidas sociais que devem ser, medidas de saúde, que devem ser adotadas na biblioteca, a biblioteca, como nós sabemos, ela pode funcionar, desde que sejam tomados alguns cuidados extras em relação ao uso de materiais, respeitando-se sempre o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas e com o uso obrigatoriamente de máscaras. O primeiro ponto é separar uma estante para receber o material, o livro devolvido pelo usuário, acomodando-o adequadamente. O segundo ponto é usar luvas descartáveis para o recebimento do material. O terceiro ponto é reservar o material devolvido por pelo menos cinco dias, não se esqueça, cinco dias, antes de retorná-lo ao acervo ou de liberá-lo para um novo empréstimo. Outro ponto também era usar a EPI e higienizar o material após esse período, liberando-o assim para um novo empréstimo. Agora também eu queria falar do uso de equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva. Além dos apps, recomenda-se o uso de equipamentos de proteção coletivas, os EPCs, que são dispositivos ou sistemas no âmbito coletivo destinado à preservação da integridade física e da saúde do grupo nas seguintes situações. Quais são essas situações? A primeira situação é para a higiene das mãos. Tem que ter dispensadores de álcool em gel 70, dispensadores de sabonete líquido, embalagem para descarte e armazenamento de máscaras. E na questão da limpeza do ambiente, deve-se usar água sanitária e lixeiras de material que permitem desinfecção. No terceiro ponto é em relação ao monitoramento. É o uso de termômetro. O uso à distância. Não se esqueça, usar o termômetro quando for medir, meça no braço do profissional de saúde, sem tocar claro, e também das crianças. E quanto às seguranças coletivas, o uso de fitas adesivas para delimitar o distanciamento recomendado é extremamente importante. Temos que evitar o uso de celulares e não partilhar dispositivos, como telefones e outros tipos de materiais. Ok?